Salve rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando com vocês é o Kronos E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente Onde eu vou estar explicando aqui um pouquinho a respeito Das coisas que estão acontecendo no canal aí De eu estar postando algumas mensagens na comunidade do YouTube E que a galera veio me perguntar sobre isso Veio me dar apoio, bastante apoio inclusive E eu vou estar comentando aí Eu uso o macro? Sim ou não? Galera, eu fiz um vídeo Depois dessa cena aqui que eu tô gravando Desse clipezinho Eu vou deixar dois clipes aí com vocês Um comparativo entre um vídeo que eu pesquisei no YouTube De um cara que ele tá utilizando o macro Ele mostra que ele tá utilizando o macro E comparei com um clipe meu Que eu entrei na personalizada Usei as mesmas armas, no caso a mesma arma da Ash Que é a R4C, com os mesmos acessórios E na mesma parede inclusive E eu vou mostrar pra vocês que eu não uso nenhum tipo de macro Não uso nenhum tipo de programa que me dê alguma vantagem Sobre o inimigo Nenhum programa que me dê alguma vantagem no meu recolho Favorecendo o meu recolho Enfim, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu quero Eu não gosto de deixar Tipo, nada pra trás, tá ligado? Eu gosto sempre de que quando me acusam de um negócio Eu gosto de ir lá e provar o contrário Entendeu? Por mais que muita gente ache isso errado Mas eu acho que eu estou no direito Vocês também estão no direito de me criticar Só que a partir do momento que vocês começam a Repassar isso pros outros de uma forma negativa Começa a interferir em mim Por exemplo, todo mundo sabe que o meu destino aqui no PC O meu objetivo não é o meu destino O meu objetivo aqui no PC é chegar até a Pro League É chegar até um campeonato profissional Muitas pessoas tentam me colocar pra baixo E eu não deixo, entendeu? Só que dessa forma que vocês estão tentando fazer Já tá passando um pouco dos limites Por quê? Vou explicar pra vocês a situação É assim Imagina se eu, faz 3 meses que eu tô no PC Se algumas pessoas que tem uma influência certa no competitivo aí Começam a sair repassando pra jogadores profissionais Pra jogadores mais conhecidos Que o Cronos usa macro Se porventura acontecer De eu conseguir entrar em um time bom Imagina o que o líder desse time pode falar Ó, mas você não usava macro? Ó, esse cara aí usava macro no começo Quando ele começou a jogar Esse cara aí A gente suspeitava que ele era macro Então isso aí é um título que vocês estão me dando Vocês estão me intitulando de algo que eu não sou Entendeu? Então isso pode ficar feio pra mim E eu não quero isso Eu sei que muita gente quer isso Que muita gente que me odeia Quer isso Quer Muita gente realmente me chama de macro Pra isso Pra me ferrar Só que vocês não vão conseguir Então fiquem com o vídeo aí de comparação Eu vou tá deixando aí pra vocês A partir de agora E tirem suas próprias conclusões Eu não posso obrigar ninguém a nada Demorou? Então é isso Fiquem aí com o vídeo Fiquem aí com o vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL